e hoje como é trocar o fundo de uma imagem trocando o foco dela né e deixando o fundo da imagem é tudo vamos dizer embaraçado né vou divulgar um canal aqui ó pra vocês se inscreverem tá pra vocês verem em outras vídeo aulas também aí e pra me ajudar tá vamos lá eu vou abrir o potofiltre a gente vai estar fazendo isso pelo potofiltre vou abrir a imagem aqui desculpa pela imagem meio bosta mas é que só tinha essa simplesmente então a gente vai clicar aqui ó nesse outil né nessa setinha aqui depois você vai escolher uma dessas formas aqui tá eu recomendo o laço pra vocês selecionarem a imagem certinha aqui ó então vamos lá a gente vai selecionar a imagem que você não quer no caso eu não vou tá fazendo muito certo que pra a videoaula não ficar muito demorada né não ficar muito detalhado aí não vai demorar muito então a gente contorna aqui onde você não quer que fique o foco e pronto lembrando que tem que juntar essas pontinhas aqui tá vendo opa tem que juntar essas duas pontinhas aqui tá pra ele reconhecer que você quer só só que é o fundo da imagem então vamos lá após fazer isso a gente vai clicar dentro da onde você selecionou tá vendo e clicar com direito e vai inverter seleção ou aqui no meu caso não tá em português né então vai ser essa opção aqui pronto aí ele vai fazer um uma seleção do quadrado aqui tá vendo em volta e daí a gente vai fazer o que vai vir aqui adocir né eu não sei como tá em português aí ou aqui no flow tá mas eu vou fazer por isso aqui mesmo e vou começar a selecionar tá vendo você faz quantas você quiser vou fazer aqui pelo flow é mais rápido né tá vendo que a imagem vai ficando embaçada de fundo tá vendo o fundo vai ficar meio embaçado então e pronto ó o fundo já tá meio embaçado tá aqui ainda tem uns errinhos aqui tá mas é porque eu não selecionei certo se você selecionar tudo certinho você consegue fazer o fundo melhor tá então é isso aí galera valeu é se inscreve no meu canal pra me ajudar aí tá clique em gostei aí valeu fui